Com números de casos aumentando diariamente, o governo britânico é criticado por não conseguir testar toda a população da pandemia de coronavírus. E quem fala mais sobre isso é o nosso correspondente na Europa, Ulisses Neto, que está ao vivo com a gente. Ulisses, conta pra gente toda essa situação. Calina, aqui em Londres, 10 horas mais 40 minutos neste momento, outro dia bonito de primavera aqui com termômetros marcando 8 graus neste momento em Westminster. Antes de falar do Reino Unido, vamos só fazer uma atualização sobre a Espanha, porque os dados diários foram divulgados neste momento pelo governo espanhol e a situação realmente vai se deteriorando muito no país. De acordo com esses dados que acabaram de ser divulgados, 950 pessoas morreram nas últimas 24 horas por coronavírus lá na Espanha. Com isso, o total de pessoas mortas desde o início desta pandemia subiu para 10.003 pessoas no território espanhol. É mais uma máxima diária lá na Espanha, com quase mil mortos por dia. Ainda assim, os especialistas dizem que essa evolução tem sido gradativa lá nos casos, tanto na Espanha quanto na Itália, e por isso acredita-se que a Europa esteja se aproximando de um platô. Mas é claro, é um platô muito alto, como a gente conversou ontem. O continente todo ainda vai precisar descer desse limite, e os números na Espanha indicam isso. É uma crise muito grande. Quase mil pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas por lá. Aqui no Reino Unido, o governo britânico está sob forte pressão da sociedade sobre a demora em tomar ações consideradas decisivas no combate ao coronavírus. Em poucas palavras, o país não está testando sequer os profissionais de saúde, quanto mais o resto da população. Na semana passada, havia sido anunciado que os testes em massa estavam começando e que isso seria um marco na crise do coronavírus. O governo fez até um grande alarde em relação aos testes em massa, mas no fim descobriu-se que o Reino Unido está ainda muito atrás de outros países vizinhos neste quesito. Aqui na Europa, a grande referência é a Alemanha. Dos cerca de 500 mil profissionais de saúde que estão na linha de frente do sistema público britânico, apenas 2 mil foram testados até agora. Questões técnicas e burocráticas estão entre os motivos dados pelo governo para explicar a lentidão nestes testes, sobretudo na aquisição, na fabricação deles. Tanto que já se cogita, inclusive, liberar algumas normas técnicas para aumentar a capacidade de produção do país. É um problema grande que os britânicos estão vivendo, algo semelhante também ocorre no Brasil, com a dificuldade de conseguir os testes, de fazer com que os profissionais de saúde e também a população sejam testados para descobrir, para montar esse mapa do coronavírus. E como a OMS vem deixando claro, há várias semanas, os países devem fazer o máximo possível para testar também o máximo possível. Só assim o quebra-cabeça da pandemia pode ser montado e o processo de restrição de circulação de pessoas flexibilizado aos poucos. No lado da economia, os britânicos que tiverem seus empregos afetados pelo coronavírus vão ter mais um apoio do governo. O órgão regulador do setor financeiro determinou que os pagamentos de empréstimos e também de cartões de crédito devem ser suspensos por três meses. O que seria algo próximo ao cheque especial do Brasil, aqui a gente chama de overdraft, também deve ter juros zero nas primeiras 500 libras que os clientes utilizarem. Ou seja, o governo está forçando os bancos a não cobrarem juros agora e, sobretudo, a cancelarem o pagamento das prestações pelos próximos três meses. Hoje também a British Airways, a maior companhia aérea da Grã-Bretanha, anuncia que 36 mil funcionários vão ser suspensos por conta do coronavírus. Esse número representa 80% de todos os contratados da empresa, que ainda tem poucos aviões circulando pelo mundo. Para finalizar, também foi anunciado hoje que a Eurocopa Feminina de Futebol estava marcada para junho do ano que vem aqui na Inglaterra, foi adiada. O torneio será disputado agora em 2022. Ontem também foi confirmado que o torneio de tênis mais tradicional do mundo, Wimbledon, disputado aqui em Londres, também foi cancelado. É a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que o Grand Slam não vai ser disputado aqui na capital do Reino Unido. Kalina.